Cinco opções para iniciar o encontro do comércio agora. Torrocha, ao segundo posto, em mais uma ameaça da equipa do futebol com o do Porto, o novo Helder Nunes. Chegar atrás Gonçalo Alves, Rafa e Mena preparados para entrar. Atenção a Carlos e Benedetto, vai fazer, não vai, Helder Nunes faz o golo do Porto. O primeiro do jogo, não foi à primeira, foi à segunda, mas atenção que metade do golo é de Gonçalo Alves. Mas faz, creio eu, propositadamente, um passo de outro mundo. É, já estava praticamente a finalar o árbitro, aquela violação dos cinco segundos do meio campo defensivo do lado do futebol com o Porto. E Gonçalo Alves enviou uma bomba para o outro lado do campo e foi implicada a equipa do futebol com o Porto. A segunda, conseguiu então ultrapassar Marantz, Helder Nunes, aqui a inaugurar o marcador. Numa altura em que já se efetuaram as duas trocas por falar. E uma boa oportunidade para o Porto. E era importante que o Porto conseguisse ganhar aqui dois golos de vantagem. Colocar-se à margem o mais chato possível de qualquer sobressalto. Exatamente. Gonçalo Alves, com palmas vindas da bancada, vai tentar marcar o segundo golo do futebol com o Porto. Autoriza o árbitro, avança Gonçalo, atira, defende António Marantz. Recupera Guilherme Silva, boa exibição também. Conseguir ter muito tempo a bola e com categoria, agir bem. Que grande golo. Estás de olhar para mim? Tu é que jogaste hóquei, não fui eu. Que grande golo do Gonçalo Alves. A verdade é que, de repente, um truque com o stick e a bola lá aparece a dar um beijinho à rede do lado certo. Que grande golo do Gonçalo Alves. Vamos lá tentar perceber o que é que aconteceu. Gonçalo Alves aqui, mais uma vez, o mágico, o 67, a conseguir surpreender e aumentar a vantagem por disto. Vamos lá para ti. Explica. Sim, isto é um grande golo. Lucas Honório. Mais uma vez, a rondar a baliza do Futebol Clube do Porto, a formação do Tomar. Edu Lamas. Gonçalo Alves. Acho que campo grande a equipa do Futebol Clube do Porto, Hélder Nunes. Carlos de Benedetto. Trabalha atrás da baliza defendida por António Marantz. Volta a combinar com Hélder Nunes, volta a devolver a Carlos de Benedetto. Cantava a ação individual, Carlos de Benedetto, bem marcado por Pedro Martins. Bola atrás em Edu Lamas, do outro lado está Gonçalo Alves, a recolher agora o passo do jogador espanhol. Tira um adversário do caminho ainda, Gonçalo Alves. Vai olhar para a baliza, vai assistir e vai marcar. Carlos de Benedetto numa grande jogada. Mais uma da equipa do Futebol Clube do Porto. Foi uma assistência, tipo, toma lá a bola e faz o mais fácil. E fez, Carlos de Benedetto, terceiro golo da equipa do Porto. É, Gonçalo Alves prosseguiu por entre os adversários, como o Mimano a chamar os jogadores do Tomar para tentarem tirar-lhe a bola. Quase a dizer, veio um bocado tirar a bola. Assistiu depois Carlos de Benedetto e o Futebol Clube do Porto voltou a marcar. Aumentam as vantagens dos portistas. 3-0 ganha o Futebol Clube do Porto. Que bem jogado, Tom Rocha. Sim, mais uma. Um desequilíbrio completo do Gonçalo. O segundo cartão azul para o Gonçalo Neto a ser infeliz, claramente infeliz. Quer dizer, aqui devia, na minha opinião, devia ter se resguardado e não ir à disputa do ano. Vai tentar marcar o quarto golo a equipa do Futebol Clube do Porto. Livre direto para Carlos de Benedetto. Tem Marante pela frente. Carlos, Carlos, Carlos. Levou a melhor António Marante. Voltou a perder um livro. Cá está, livre direto, desperdiçado pelo Futebol Clube do Porto. Condução de Carlos de Benedetto. E depois, no momento certo, a conseguir parar a ação. Gonçalo Alves. E marca a equipa do Futebol Clube do Porto. 4-0 para a equipa portista. Se já havia uma tendência clara, creio que com este quarto golo e atendendo o que estamos já dentro dos últimos 13 minutos, a vitória já não deve fugir à equipa do Futebol Clube do Porto. Cá está. Voltamos a passar os olhos pelo quarto golo da equipa do Futebol Clube do Porto. E cá está o desvio final de Gonçalo Alves. 5-0 para a equipa do Futebol Clube do Porto. É uma mão cheia de golos para a formação portista. Se dúvidas havia, creio que já não eram muitas. Este quinto golo acaba por contar definitivamente a história do jogo. Ora, cá está o início da jogada. Héler Nunes, Diogo Barata e depois o trabalho de Carlos de Benedetto, que passa por empurrar a bola para o fundo da baliza. Segundo golo no jogo também para Carlos de Benedetto. É, Carlos de Benedetto que assina, mas que aponta para Diogo Barata a dar importância a Héler. Gonçalo Alves para tentar converter o primeiro penáltimo do encontro. Se houver agora sexto golo, há Hettrick para Gonçalo Alves. Espera a autorização do árbitro. Vai bater direto à baliza. Marantz faz mais uma boa defesa. Balição bem estudada. O guarda-redes do Tomar, Gonçalo Alves que tem optado. 5-0, deixou de correr o tempo agora só para contrariar. É, porque o tempo estava parado, penso eu. E não. Que tem tudo em jogo, em boa verdade. Campeonato, Taça de Portugal e Liga dos Campeões, sendo que quer na Taça de Portugal, quer na Liga dos Campeões, a Final Four está assegurada. E com esta vitória, o primeiro lugar isolado também. Porto 5-0, é resultado final. Mais um jogo bem conseguido da formação do futebol com o Leporto para Rocha. Sim, sim, claramente. Jogo bem conseguido. Uma vitória tranquila e inquestionada. Os números, penso que estão adequados, acabam por estar... ... ... ... ... ... Obrigado.